Miquel, sempre que eu vou começar a falar uma coisa séria, o Miquel aparece. Só quero aparecer. Gosto tanto do perfume do Miquel. Outra, olha para isto. Quantas vezes já lhe disse usa havaianas, usa uns chinelinhos. Não. Nada do que eu digo. Mas é que nada do que eu digo, os meus mentores levam a sério, Joana. Give me hope, Joana. Acho que tinha razão, Alden. Está mais parva. Mais parva. Suponha-vos que eras concorrente de Uda Voice e tinhas mesmo que ganhar. Era um caso de vida ou de morte, tu tinhas mesmo que ganhar o Uda Voice. Primeiro, como é que te apresentavas? Sabes que as pessoas gostam muito de histórias sobre os concorrentes. Portanto, tens de escolher uma história ou muito dramática ou muito uplifting, uma coisa muito animada. Ai meu Deus, disse assim tão de repente? Era mulher ou podia ser uma mulher? Na verdade, podes ser o que tu quiseres. Acho que ia ser um homem. Que era para não haver desequilíbrios. Eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, são pior tratadas. Seria um homem e cantaria fado. Fado? Sim. Mas é assim uma coisa que... Não perguntas porquê? Porque eu não sei a resposta. Estou só a inventar. Estou só a inventar. Tinha tido uma banda rock. Mas rock latino? Rock latino. Antes de ser fadista, eu tinha tido uma banda de rock latino. E mais, tinha tido um workshop intensivo com o Anselmo Ralph em Londres. Mas depois o Anselmo tinha se esquecido de mim. Então eu era uma ex-colega do Anselmo que tinha sido abandonada. Portanto, estava a recomeçar uma carreira a todo o custo. E vinha o Da Voice para ver se o Anselmo se lembrava de mim. O Anselmo, nas provas cegas, não dá conta que sou eu. Mas é quem é que me salva. É feliz! Que ainda choro. Que dentro de mim, há uma parte feminina, numa voz grossa, que merece uma atenção especial. E essa personalidade forte faz com que eu ganhe, vença, com aquele que é o nosso estilo de eleição, o fado, o da voz. Que grande foi isso. É muito mau isto, Joana, vais pôr? Foi bom. Foi só a parte do Vasco, lá. E como é que ias vestido? Era metade-metade? Era metade-metade? Portanto, uma saia em cima e uma t-shirt em baixo. Uma saia em cima? E uns sapatos de obra. Estou tão mal, Joana. Não quis ir fazer outra coisa. Mas pedias a oração de Maltasar? Era o manager da banda de rock latino. Esquece.